Santa Rita das Causas Impossíveis. Hoje é dia de você apresentar a Deus o seu impossível por intercessão desta grande santa da igreja. Hoje, dia 22 de maio, é dia de celebrarmos com toda a igreja Santa Rita de Cássia, uma mulher, esposa e mãe que testemunhou o seu amor a Deus até as últimas consequências. Filho, filha, seja muito bem-vinda à meditação diária da Palavra de Deus. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Ré, cede uma alegria estarmos juntos aqui. E eu convido você a já colocar nos comentários o seu impossível. Entrega a Deus este impossível por intercessão de Santa Rita de Cássia e que depois você possa estar testemunhando a graça alcançada, a bênção alcançada por intercessão dela. Vamos ao Evangelho. Antes de proclamar esta palavra aqui, eu quero convidar você, então, a se inscrever aqui no canal. Verifica se você já está inscrito. Se não, clica neste botão que está abaixo do vídeo, inscrever-se. Assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui. E sempre que nós entrarmos para rezar, estaremos intercedendo por você e por suas intenções. Agora sim, vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 40. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas precisamos ter agudeza de espírito. Saber exatamente como proceder em cada uma das situações. Santa Rita deu exemplo disso. Ela teve o discernimento, segundo o Espírito Santo, de como proceder em cada uma das dificuldades pelas quais ela passou. Às vezes a gente manda essa conta toda para Deus. E aí queremos colocar sob os ombros de Deus a responsabilidade da nossa falta de discernimento. É verdade que ao longo do dia nós temos tantas decisões para tomar. E o Espírito Santo nos auxilia, mas ele precisa encontrar um coração aberto, docilidade. Filho, filha, é feliz aquele que faz a vontade de Deus, não aquele que faz o que quer. E muitas vezes a vontade de Deus vai nos apontar um caminho diferente do que nós havíamos planejado. Mas é sábio, é sabedoria, é sábio aquele que faz a vontade de Deus, porque Deus enxerga muito melhor. Porque Deus enxerga aquilo que eu e você não estamos conseguindo enxergar. Então Santa Rita de Castro, diante do assassinato do seu esposo e da intenção de vingar-se dos seus filhos, ela faz uma prece a Deus. Ela diz, Senhor, converte os meus filhos. E se é deles cometerem um pecado tão horrendo, deles mancharem as suas mãos com sangue, deles pecarem imortalmente, eu te peço, leva os meus filhos, antes que isso aconteça, para junto de ti. É dorido? É sofrido para uma mãe fazer tal prece? Mas ela foi sábia. Ela colocou nas mãos de Deus o destino seu, da sua família. E não se arrependeu. Deus recolheu aqueles dois lírios. Deus recolheu os seus dois filhos. Porque, muito mais importante, é garantir a salvação daquelas almas, do que qualquer outra coisa. Quantas santas ritas de Cássias, quantas ritas de Cássias por aí, mães que fazem a sua prece a Deus. E sabem exatamente aquilo que é o primordial, aquilo que é principal, antes de pedir o melhor emprego para o filho. Antes de pedir que aquele sonho se concretize. E antes de pedir qualquer coisa, mamãe. Você, como grande intercessor, é preciso pedir aquilo que é o essencial, o primordial, aquilo que vem na frente. Buscar primeiro o reino de Deus. É preciso, antes, pedir a salvação desses filhos. Pode ser que aquele grande sonho, aquele grande emprego, aquela grande carreira, não seja necessariamente um caminho de salvação. Compreende? Hoje nós estamos aqui no Evangelho diante de um episódio onde João, a princípio, não teve o discernimento correto. Havia pessoas que, embora não fossem discípulas de Jesus, estavam expulsando demônios no nome do Senhor. O que é que João fez? João o proibiu de expulsar demônios no nome de Jesus. São Beda vai comentar isso aqui e vai dizer, com base nas palavras de Jesus, vai dizer, antes de repelir o bem que aquele outro estava a fazer, era preciso exortá-lo a fazer o bem que ele não estava fazendo. ou seja, não era proibir de expulsar demônios no nome de Jesus por aquela pessoa não ser discípulo de Cristo, mas antes exortá-lo a fazer-se discípulo de Cristo. Entende? O que João deveria fazer ali, Jesus está dizendo, não é proibir de expulsar demônios no nome do Senhor, fazer milagres no nome do Senhor, não, mas exortá-lo a fazer-se discípulo de Cristo. Era isso que João deveria ter feito. É o que Jesus está dizendo aqui. Por vezes, nossa intenção é boa, mas não agimos com sabedoria. Santa Rita de Cássia foi essa mulher que soube que agiu com sabedoria. Conta a sua biografia que ela, atendendo o chamado do Senhor, pediu admissão no mosteiro, mas por causa do seu estado, não foi admitida no mosteiro. Santa Rita de Cássia não brigou, não espesinhou, não afrontou, não, ela rezou e o milagre aconteceu. Ela foi transportada para dentro do mosteiro. Aquelas irmãs não tiveram então como negar a vontade de Deus que ela esteja aqui e a acolheram. depois recebeu uma ordem, a obediência de plantar um ramo seco, morto. Ela obedeceu por amor a Deus. E o que é que aconteceu? Aquele ramo floriu, aquele ramo floresceu. A obediência, meus irmãos, alcança milagres. Quando a obediência é a palavra. Nós contemplamos os milagres de Deus na nossa vida. Não tenhamos medo. É impressionante como nós somos duvidosos diante da palavra. Como nós ainda ficamos ali indecisos diante desta palavra. Acontece que vai acontecer conosco o que aconteceu com Pedro quando já estava caminhando sobre o mar. Quando ele desconfia, quando ele deixa que o medo invada o teu coração, ele começa a afundar. se queremos verdadeiramente caminhar sobre as águas tempestuosas deste mundo, isso é muito interessante porque não apenas Jesus caminhou sobre as águas. Eu falava isso quando estava no estado do Rio Grande do Sul. Percebam que não apenas Jesus caminhou sobre as águas, mas conferiu poder aos seus discípulos de também eles caminharem sobre as águas. desde que eles confiem na palavra, eles confiem no Senhor. Caso contrário, será impossível caminhar sobre as águas. De fato, as águas lhe submergirão. A serpente infernal vomitou um rio para fazer submergir a mulher. Mas o Senhor nos deu a força, o poder de caminhar sobre estas águas, de não sermos por elas engolidos. Inclusive, há aquela pelo poder e força daquela outra água que jorra do templo, que jorra do lado aberto de Cristo, a água viva do Espírito Santo. Nós seremos cada vez mais julgados loucos, insanos pelo mundo. Porque o mundo não entende, não acolhe, rejeita a palavra de Deus, mas precisamos ser homens e mulheres que verdadeiramente creem em Deus. Não se trata aqui de acreditar que Deus existe, porque isso o demônio, os demônios também creem, tremem, nos diz a palavra. Não é crer que Deus existe, mas é crer em Deus, na sua palavra, na igreja, que é a continuação da missão de Cristo, da sua encarnação. É acolher com fé os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Isso é fazer esse discípulo de Cristo. A palavra hoje nos exorta, então, não abandonar o bem que nós estamos fazendo, mas passar a fazer o bem que nós ainda não estamos fazendo. Pode ser que até realizemos milagres em nome de Cristo, mas ainda não passamos a segui-lo com a vida. E meus irmãos, a palavra nos diz que muitos no final dirão Senhor, Senhor, mas nós fizemos milagres em teu nome. E o que é que o Senhor vai dizer a estes? Eu não vos conheço. Porque não se trata de pregar bem, não se trata de cantar bem, não se trata de fazer milagres em nome de Cristo, não se trata disso. A salvação vem, sobre aqueles que seguem o Senhor, aqueles cuja vida está conforme o ensinamento à vida de Cristo. O mundo jamais compreenderá. O mundo não vai te aplaudir. Pelo contrário, o mundo vai te importunar, o mundo vai te agredir, vai te ofender. Mas se estamos com Cristo, o que mais nós vamos temer? leva esta palavra hoje para a tua vida e saiba que assim como Santa Rita alcançou os impossíveis na sua vida porque obedeceu a palavra, você também alcançará se obedecer esta palavra. Não se trata apenas de pedir a intercessão de Santa Rita, mas sobretudo de elegê-la também como luz, como referência, como alguém cuja vida por causa da fidelidade a Cristo nos inspira, nos inspira a sermos também nós testemunhas vivas do Evangelho. Amém? Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada pela intercessão poderosa de Santa Rita de Cássio. Recebe, Senhor, todos os impossíveis que agora estão sendo entregues por intercessão desta grande santa. Todas as curas das enfermidades, as libertações de toda opressão. Quantos que estão pedindo por sua situação financeira, quantos que estão pedindo agora tantas necessidades materiais, físicas, espirituais, de maneira especial, mais uma vez queremos entregar o Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Brasil, para que haja conversão, para que haja libertação, para que haja cura. Manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, o Teu amor. Que o Estado do Rio Grande do Sul seja abraçado por Tua misericórdia. que a nossa nação receba este abraço da misericórdia, acolhendo o apelo de conversão que vem do Senhor. Amém. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Pela sabedoria que vos concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, compartilhe esta palavra. Deus abençoe você e até amanhã na meditação diária da Palavra de Deus. Amém. Amém.